DJ William, detona meu DJ! Desse jeito quebra a balança da farmácia Peso não, tonelada Felipe do Pascoal, é o rei ratão Vai! Essa bichinha é pilantra A carinha careta que não gosta de maconha Gosta de tomar cerveja Tá cheia de tensão depois que tomou a breja Os olhos vermelhos, sou viciado em buceta Eu não bebo, eu não fumo, eu sou um maracareta Eu não fumo, eu não bebo, eu sou um maracareta Eu, eu, eu gosto mesmo, é desculpa Eu gosto mesmo, é desculpa Tá carete na sua casa, então vou ter que te falar Vem aqui pra minha casa, pra eu poder te explicar Põe a Netflix, senta no sofá Depois de um tempo, conversa de macar Depois de um tempo, conversa de macar Eu não bebo, eu não fumo, eu sou um maracareta Eu não fumo, eu não bebo, eu sou um maracareta Eu gosto mesmo, é desculpa Eu gosto mesmo, é desculpa Eu gosto mesmo, é desculpa Põe a rapa, nem pode falar que não avisou Nela entendo o beat, isso não Tô nelada Essa bichinha é pilantra A carinha careta Quem não gosta de maconha, gosta de tomar cerveja Tá cheia de tensão depois que tomou a breja Os olhos vermelho, sou viciado em porcento Eu não bebo, eu não fumo, eu sou um maracareta Eu não fumo, eu não bebo, eu sou um maracareta Eu gosto mesmo, é desculpa Eu gosto mesmo, é desculpa Tá carete na sua casa, então vou ter que te falar Vem aqui pra minha casa, pra eu poder te explicar Põe a Netflix, senta no sofá Depois de um tempo, conversa de macar Depois de um tempo, conversa de macar Eu não bebo, eu não fumo, eu sou um maracareta Eu não fumo, eu não bebo, eu sou um maracareta Eu gosto mesmo, é desculpa Eu gosto mesmo, é desculpa Põe a rapa, nem pode falar que não avisou Nela entendo o beat, isso não Tô nelada 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 Tô nelada